Vambora, 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 vamos começar mais um vídeo aqui no canal dos irmãos do Scriber. E hoje, galera, estamos aqui nos 15 anos das Gêmeas. Por quê? Porque agora chegou a hora da dança, galera. Isso aí. Pra quem não sabe, eu e o Vinícius, nós somos os príncipes das Gêmeas. E a gente ensaiou durante um mês pra fazer uma apresentação maneira pra vocês. Então é isso, ó, hoje a gente vai mostrar tudo que vai rolar na dança, a gente tá aqui esperando. Já tá rolando um cerimonial lá embaixo, que vocês vão poder acompanhar aí. E você vai acompanhar tudo que vai rolar na dança e no cerimonial. E já já a gente tá descendo lá pra gente fazer a nossa dança. Eu acho que o pai dela vai dançar primeiro, o primo e o cunhado também vão dançar. Depois a gente chega pra dançar com elas. E aí, tá lembrando da dança aí? Tô, tô animado e vamos ver como é que vai ser. Vambora. Vambora, vambora, a gente já tá aqui em cima esperando. Quando chegar o nosso momento, a gente já vai descer e já vai começar a dança. Vambora. E aí, Gabriel? Olha as flores, mostra as flores. A gente vai chegar já dando um burquê de flores pra elas. Vai descer um de cada lado, eu vou descer de um lado e a gente descer do outro. Cada um com um burquê. E chega lá, a gente entrega pra elas antes da dança. E olha, tá bonitinho, ó. A mãe delas falou pra gente que elas nunca ganharam flores. Que elas queriam ganhar flores hoje. Então a gente comprou pra elas e a gente vai dar bem na hora da valsa. Então, acompanha aí. Aí, galera, tamo aqui com a Gabi. Oiê. Pra quem não sabe, a Gabi foi a coreógrafa que fez essa dança incrível com as gêmeas. A gente tá animado, hein? Tamo ansioso. Tão lindos. Será que hoje a gente ganha um 10, galera? Todo ensaio dava uma nota. 2, 2,5, 5. Chegamos a um 8 no último ensaio. Não, não. Chegamos a um 9 no último ensaio. Chegamos a um 9 no último ensaio. Eu lembro de um 9 no último ensaio ali. Foi antes de vocês erraram. É. Galera, agora tá rolando lá o cerimonial. E já já a gente entra. E a gente vai dar uma passadinha agora aqui, né? Pra gente dar uma... Só relembrar. Só relembrar. Entendeu? Só algumas coisinhas. Rapidinho, sem elas. Pra gente metalizar. Pensando bem em elas que erravam mais que a gente. Então, tipo assim... Que isso, gente? Elas erravam mais. Então, elas que tinham que estar aqui passando. Mas essa vez, vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo isso, né? Elas que tinham que estar aqui passando, a gente já tá grávida. Mas a gente só vai passar só porque, né? É importante. Pra mais segurança pra elas. Afinal, vocês estão escolhidos. E pra gente também, né? É isso. É isso. Vocês não estavam seguros? Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Mas é isso. Vamos ensaio agora. E já vamos lá que vai começar a dança. Vambora, vambora. 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 Nosso exemplo de mulher, guerreira, forte e empoderada. Você é a nossa maior inspiração. Você é o braço que nos acolhe e nos dá força nos dias mais simples. Aqui está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Sejam eles bons ou muito. Obrigada por cuidar de nós e por fazer de tudo pra nos ver felizes. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL